Eu tive que ser sorte, eu tive que ser afundida Aqui só não foi pra sempre Vem, meu cabelo aí Vem, agora, sabe que a gente é só, vai pra não agora Mas nunca quis ser esse, não é porção Agora, eu tô falando Agora, eu tô falando Sabe que a gente é só, vai pra não agora Mas a gente é só, vai pro meu colchão Agora, eu tô falando Agora, eu tô falando Eu tô falando Eu sou da noite Mas coração é sério, não é só, vai pro meu colchão Eu tive que ser sorte, eu tive que ser afundida Aqui só chega, vai pro meu colchão E agora, sabe que a gente é só, vai pra não agora Mas nunca quis ser esse, não é porção Agora, agora, agora E agora, sabe que a gente é só, vai pro meu colchão Mas a gente é só, vai pro meu colchão E agora, eu tô falando E agora, sabe que a gente é só, vai pra não agora Mas nunca quis ser esse, não é porção E agora, eu tô falando Obrigado.